Tudo começou com a ideia de a gente fazer um paralelo, o que é a história de uma relação com a história de uma cidade, que no caso é São Paulo, onde a gente está filmando. Então assim como a cidade tem uma dinâmica, coisas acabam, coisas começam. Uma relação de um casal é assim também, eles se conhecem, têm as crises, têm a separação, têm os retornos. E tem motivo para te investigar? Tem! Tem? Não sei, tem! Daí a brincadeira foi essa, de a gente ter um casal que se separa e mora frente a frente, quer dizer, um acompanha o outro, se vendo de longe e percebendo muitas coisas que talvez de perto eu não percebia mais. Isso é praticamente morar junto! Para contar essa história você tem que se cercar, eu acho, de grandes parceiros, dois parceiros, inclusive, fundamentais da minha vida, que é a Denise e o Domingos, dois atores absolutamente talentosos. Fábio, essa poltrona deve ter vindo por engano! O que eu acho que é bacana é que eles têm uma relação tão próxima, né? A Denise com a Manu, a Denise com o Domingos, e o Domingos se encantou com a Manu também, que realmente tem uma cara de família. Quando a gente filmou a primeira cena ele lembra de a gente se falar, pô, a gente acreditou, né? A gente acreditou que aquela família existia, isso é fundamental. Eu acho que as pessoas realmente vão se divertir, né? É um filme pra entreter, é um filme que as pessoas vão rir, é um filme que as pessoas certamente também vão se emocionar e que faça de alguma forma o cara na pizza discutir um pouco da vida depois do filme. E aí E aí